Se você é ela, eu gosto de pará lá em casa Não lança na cama, não é de segurar A água dela não me roubou, te revirou de morro Não me dá, não, não, não Hoje não dá pra descer, eu só nasci pra ser o seu Mas de recalco do rolê, o jeito de ver só com amor Mas de hoje não bota pra foder, sabe, não, não, não Hoje não dá pra descer, eu só nasci pra ser o seu Mas de recalco do rolê, o jeito de ver só com amor É, eu não tô sem o seu, eu tô sem o meu Pessoal Pessoal O que é isso? 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 O que é isso?